O pingo é o que dá característica no queijo, né? Porque se eu fizer um queijo aqui sem pingo, vai ser um frescal, né? Ele pode, não vai maturar, né? Nem sei o que que vira um queijo sem pingo. Ele dá sabor e ele ajuda já. Ele é ácido, né? Por ele ser ácido, ele já controla as bactérias ruins ali. Ele que seria tipo um sistema imunológico do queijo para dar defesa, né? E além de dar sabor também. Se pôr mais pingo, o queijo fica mais seco. Se pôr menos, o queijo fica mais macio. As pessoas mais antigas já mudavam o tempo, elas já controlavam. Se esfriava, põe mais pingo. Se esquenta, põe menos. E tem a ver também, se tiver frio, o pingo, ele fica menos ácido. Se tiver calor, ele fica mais ácido.